E aí, pra você! Como? Como? Deu? Já deu. Filho da puta! Toma aí! Toma aí, pra mim! E aí, pra mim! E aí, pra mim! Sabe que eu não ajudei, né? É, aposto que não gostou disso! Você tá fora da jogada! Dá pra não fazer isso aqui! Vai ferir alguém! Claro! Droga! Irmaticando! Deixa com a porta! É, aposto que você não faz! Eu tenho que... Eu tenho que... O que você está fazendo? O que... Sempre tem nunca roubar! O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? Tem nuncaней! Eu sei que você já era! O que é que é que é errado? Uh, todo mundo quer ajudar! Eu quero ver se eu ia matar você! Beleza, valeu. Tanto faz. O que é que vai me deixar aqui e vai me impedir? Porra, fui atingido! Mais tarde, meu Deus. O que é que tem luz de mais palavras? Patético! Valeu, médico. Isso não tá acontecendo! Antirude! Valeu. Tô sangrando, sangrando muito. Pega isso! Toma aí! Eu vou captar vocês! Todos vocês! Preciso de um plano de mensagem! Você me ajuda! Para de chorar! Você vai ficar bem! Eu quase não precisava! Não ia conseguir! Não vai se levantar! Para fora! Eu não sei se levantar! Para você! Toma aí! Não se levanta! Você não pode me parar! Eu vou parar quando eu... Assistência aqui! E aí 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 Eu pego o que eu quiser Não toma de mim de novo Pega isso E aí 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 ... Estou emmaí! Na merda, puertas de Ju! Pega isso! Pega isso! É legal! Lixo pra fora! Só queria um abraço. Toma aí! Aqui! Fica no chão! Vai demitir! Vai de langue! Ficou! 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 Dizem que o dinheiro é a raiz do mal, eu digo que é a raiz das conquistas. Amém.